Mano, eu descobri que o Instagram é realmente um lugar incrível, onde você pode encontrar diversas pessoas peculiares por lá. Ou quem sabe entrar lá só pra você destruir um pouquinho mais da autoestima que te resta. Vendo foto de gente photoshopada, ou em algum ângulo ali que favorece o corpo da pessoa, porque ninguém quer sair feio, né? E você vendo aquela pessoa tão perfeita, você se pergunta, por que eu sou um merda e tão feio? Mas a gente sabe que no fundo a expectativa é diferente da realidade. É claro que você vai olhar pra essa foto aqui e achar que ela é muito natural. Também tem aquela gente que vive postando foto de comida, tipo, hoje eu comi, a sua mãe estou tirando foto pra postar no Insta. Pessoal, vai à loucura. Mas beleza, eu não tô aqui pra mostrar gente gostosa no Insta ou foto de comida. Não é hoje que a sua autoestima vai acabar. Eu só tô aqui pra dizer que uma das melhores coisas pra mim é quando um velho usa uma rede social. Então hoje, mais uma vez, vamos estar falando de um velho. Por que velhos são legais e dá vontade de apertar a bochecha deles? É a pele flácida, que é tipo um slime. Felizmente eu tava lá andando pelo Instagram virtualmente e achei esse carinha aqui, ó. O Negão PM. Ele é a salvação dessa coisa chamada Instagram. O pessoal tá cansado de saber que Instagram é a rede social da falta de realidade. Não tem realidade nenhuma, é aquela porra. Mas esse velho aqui faz totalmente o contrário. Ele mostra a verdade como é, sofrida. Tô com coceira no cu. Você tá na pica? Pergunta a sua mãe de que ela tá enfiada. Aquela putinha. Pergunta a sua mãe. E, ahn, vulgar. Já entrando aqui, vocês podem ver na bio dele que ele é bem verdadeiro. Pau mole e pica de açúcar. Esse daqui não tem vergonha de mostrar quem é. Basicamente, o que o Negão faz aqui é responder os fãs dele que mandam umas perguntas... Meio suspeitas. E o Negão, ele é uma pessoa bem extrovertida. Ele fala a verdade nua e crua na sua cara. Eu não sei descrever muito bem o tipo de pessoa que o Negão é. Mas ele é um velho muito alegre e eu diria que gentil. Gentil do jeito dele. Ele é tão kawaii que dá vontade de pegar ele e guardar dentro de um pote. A gente pode ver nessa foto aqui dele, ó. Olha lá. Tem coisa mais bonita do que ver um velho dormindo de boca aberta no sofá. Mas bora ver aqui o que ele responde pro que a galera costuma mandar pra ele. Não dá, cara. É muita fofura nesse vídeo. Só faltou a bochecha rosada e a mãozinha de tímido. Só que de tímido, ele não tem... A vantagem disso tudo é que ele também não tem frescura com o olhar. Ele passa a vara em geral desde que esteja inteirinha. Ele devia entrar naquela lista dos top 10 velhos mais fofos que existem na internet. Junto com o velho da Havan e o Farid Germano. Covarde! Medíocre! Covarde! Medíocre! O que seria da internet sem ter velhos como ele perambulando por aí? Só que essa daqui foi uma resposta fofa e leve dele. Vamos ver respostas de macho alfa que ele costuma dar pro pessoal. Qual é a sensação de ser feio? Aí você pergunta a vagabunda da sua mãe que ela é feia. Parece um cú de jegue. A vagabunda da sua mãe. Pergunte a ela. E ao seu pai, esse filho da desgraça. Seu filho... É aquela coisa, né, mano? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E o Negão PM deixa isso bem claro nos vídeos dele. O cara nem fofou. Mede as palavras. Ele responde à altura xingando a sua mãe de tudo quanto é nome. É tipo aqueles coleguinhas da sua escola que na hora que vai te xingar, manda isso daqui. Negão, você racha o cú. Não, quando eu tava comendo sua mãe, quem racha o meu penteiro era ela. Sempre, sempre racha o meu penteiro. Sua filha da puta, quem racha o cú é o seu pai. Pô, o Negão comer ele, viado. Seu pai é viado. O Negão não se aguenta. Ele tem que dar uma de moleque bulinador. Que xinga o seu pai e a sua mãe. Você é o nerd da escola e o Negão, basicamente, é aquele moleque maior que todo mundo que vive batendo nos outros. Tipo o Caruso de todo mundo, odeio o Cris. Sua mãe não me chamou assim quando eu pisei na cama dela ontem à noite. E não para por aqui. Ele também dá altas dicas pra galera de como conquistar uma mulher ou fumar uma ervazinha. Negão, me ensine a fumar maconha. Rapaz, vai lá na Draco. Sabe a unha Draco, na Pituba? Vai lá no meio dos policia e pensa a ele. Me ensine a fumar maconha na Rondés. Ou senão você pega uma maconha, mete dentro do seu cu e começa a apertar o cu. Pra você aí que tá precisando se desestressar um pouquinho, essa dica aqui ó, beleza. Então agora você sabe como fumar maconha do jeito certo. Meter dentro do cu e ficar apertando, vai sair fumaça do seu... Vai virar tipo uma chaminé. Dá pra perceber que ele tem o poder da sabedoria, né? Deve ser uma versão de Platão, só que dos dias atuais. Eu sempre quis adquirir conhecimento na minha vida e agora eu posso com o Negão. Tenho 13 anos e gosto de uma menina de 11. O que faço? Rapaz, você namora escondido, viu? Porque se o pai dela souber, vai cortar seu pingolim. Então a dica do Negão é namorar escondido pra você não acabar perdendo o pingolim. É outras dicas de qualidade que ele dá. Nem todo mundo é tão sábio assim desse jeito. Quando eu tinha 11 anos, eu apagava a luz e saia correndo com medo do escuro, meu parça. Porque eu não gosto de capetas. Mas esse pessoal aqui hoje em dia transcendeu legal, mano. A puberdade bateu na porta dessa gente com 5 anos de idade. Agora eles pedem dica de namoro pro Negão PM. O mundo realmente evoluiu e eu acabei ficando pra trás sem pedir dicas pro Negão. Olha lá. Como faz pra ser conquistador assim? Rapaz, sua mãe sabe quando eu peguei ela. Você tem que ser gostoso, bonito, ter a rosa grande, a rosa grossa. Ser um pichibata de açúcar. Bonito assim igual o papai aqui. Senão você tá fudido. Por isso que eu nunca namorei ninguém com 11 anos de idade. Agora a gente sabe como ser um verdadeiro conquistador igual o Negão PM. Tem que ser bonito. O foda é quem nasceu feio e pobre. Como é que faz plástica? Eu acho que muita gente se fudeu aqui na primeira dica dele. Mas pelo menos ele deu uma dica aqui sensacional. Ter uma... Então sabe aquelas propagandas que costumam aparecer pra você quando tu tá lá na internet mexendo de boas e do nada? Como aumentar o seu pênis? Aumente já o seu pênis. Melhores produtos pra aumento peniano. Pra você ficar que nem um kid bengala. Geralmente a gente costuma encontrar esse tipo de coisa naquele lugar lá, sabe? Mas é o seu destino. Tentando mostrar pra você o caminho que você tem que seguir pra ser muito gostoso. Da próxima vez eu acho melhor você clicar. Sua vida com certeza vai mudar pra sempre. Você é mais feio que o xereque. Mas antes de ser feio, que é igual seu pai. Que seu pai chupa pica. Viu? Seu pai é aquele filho da desgraça. Feia seu pai, seu co... Mais uma vez o Negão mostrando aqui pra gente como responder as inimigas à altura. Isso daqui é invejoso. O pessoal não aceita a beleza do Negão. Aí eles querem humilhar ele. Mas tá lá. Alguém começou a te xingar? Ou te chamar de feio? Só você responder de volta. Sua mãe é aquela gorda e vadia que te pariu. Mas até onde eu sei, os ogros tem camada. E o Negão aqui, ele não tem camada nenhuma. Ele só explode. Fora assim. Negão, com quantos anos você perdeu o cabaço? Oxê! Assim que eu saí da busca de minha mãe, eu comi logo a enfermeira. Depois eu fui comer sua mãe. E depois eu fui comer sua moleque, filha da puta. Mano, olha as perguntas que os caras mandam pro velho responder. Os caras não podem ver um velho na net que já quer trollar ele e ele também entra na onda. Isso que é o melhor. Ele não responde ninguém normalmente aqui. Se isso daqui acontecer, foi um milagre divino acontecendo. Esse é o jeito dele velho de ser. Alguém manda ali a pergunta pra ele. Como você perdeu o cabaço, Negão? Ele vai responder xingando a sua mãe. E se alguém manda uma pergunta normal, sendo bonzinho, entre esses primatas aí, mandando perguntas pra ele. É... Ele também xinga a sua mãe e o seu pai junto. Não importa se você é gentil ou um doente mandando pergunta pra ele. No final da história, a sua mãe vai ser a culpada. E ponto final. Alguém precisa pegar uma corda e laçar ele pra ele ser domado. Além dele ter gostos peculiares aqui, ele não gosta muito de corno. Também quem gosta de corno, né? É por isso que eu prefiro ficar longe de certas coisinhas nessa vida. Tipo... Free Fire. Lá a gente sabe que só reina gado. Eu imagino aqui se o Negão fosse o meu vô e eu trouxesse o meu amiguinho da escola pra brincar comigo. Lá em casa e ele chegasse na gente pra cumprimentar o meu amigo e começasse a xingar a mãe dele de tudo quanto é nome. Eu vou acabar o vídeo aqui, tô vazando em do...